Sim, é uma decisão que foi ponderada, foi uma decisão, não foi fácil essa decisão, senti muito o apelo de pessoas, de algumas pessoas e boas pessoas e já fui ouvindo, já não é uma decisão de agora. O que é que acontece? Fecha-se um ciclo, abre-se outro ciclo, eu não saí incompatibilizada com ninguém, eu, e como puderam ler na carta de renúncia que fiz ao atual executivo, portanto eu não saí incompatibilizada com ninguém, procurarei nesta minha candidatura e neste meu novo projeto rodear-me de uma equipa coesa que nos permita acrescentar e somar para poder multiplicar para Proença e que Proença seja, acima de tudo, um conselho ganhador e é o que espero, e que seja um bom combate. Ainda estamos a decidir, portanto a escolha da equipa será, obviamente, também da candidata, em concertação com a conselhia e procuraremos escolher os melhores.